Ai, ai, mais um dia aqui na cidade de Los Santos, como é bom ser fotógrafo! Eu adoro ser fotógrafo, ainda mais porque eu sou o fotógrafo mais famoso do Clarim Diário. Agora o meu filho tá um pestinha aqui nessa... Pai, pai! Filho! Pai, 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 pai! Eu quero mostrar uma coisa que eu achei! O que que tu achou, filho? Fala pro pai. Ai, fala aqui, ó, pai, rebola pro pai, vai novinha, vai, já escuta essa música, pai! Ah, filho, você tá ouvindo essas músicas que falam um monte de besteiras! O que que é esse pose? Olha aqui, papai, pose do rosto, consegui esse carrinho de golfe! Que isso? Como é que você conseguiu esse carro, filho? Você nem sabe... Ah! Eu fui na peça de golfe, consegui alguns malucos lá... Filho, vou... Não, filho, volta aqui, filho! Nossa! Ele tem um poder especial, quer ver? Nossa, qual que é o poder especial dele? Eu vou ter que... Filho, sai desse carro, filho! Sai do carro! Ah! Ai, não mato, papai! Filho, para com isso! Você vai tá de castigo, filho, tá de castigo! Galera, parece que hoje o Homem-Arenda... Filho, filho, volta aqui, filho! Eu tô me achando! Ai, droga, eu vou achar esse pestinha! Eu vou ter que ligar pra sua mãe, papai! Ai, eu vou cair, eu vou cair! Achei! Não! Filho, volta aqui, maluco! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, moleque! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! O que 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 é isso aqui? Você botou uma lixeira dentro de casa, garoto! Sim, papai, eu sou bagunjeiro! Agora eu vou estar no seu quarto! Toma! Toma, papai, filho! Volta aqui! Toma! O que 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 é isso? Moleque, eu já falei, você não sabe nadar! Eu vou te salvar! Calma, calma, calma! Ai! Ai, estou morrendo, papai! Me ajuda! Pronto, eu vou te salvar, filho! Vou te salvar! Segura a corda! Vem, vem, vem! Ai, tô sendo puxado pelo esgoto, pai! Socorro! Ai, filho, não! Eu tô tentando salvar você, burro demais! Segura a corda, filho! Segura a telha que eu joguei pra você! Pronto, pronto, pronto! Eu fui pelo ralo porque eu caí! Ai, droga, filho! Você é muito burro! Você fica incomodando o papai! Ai, para, pai! Para, pelo amor de Deus! E a Zabel nunca alcancei dessa vida de pai! Ai, quem vai fugir de casa sou eu! Não, papai! Galera, parece que quem vai fugir de casa não é o bebê, e sim o pai, porque ele não tá aguentando e tem que cuidar dessa criança. Mas será que quando alguém existência aparecer aqui, ele vai respeitar a sua mãe? Ah! Cadê o papai? Papai! Papai, vou pisar em cima desses cestas frutas falsas! Papai! Papai, cadê o papai? Ele colocou alguma coisa pra tropeçar aqui! Ah, quer saber? Ele vai chamar a mamãe! Papai, o que ele tá usando aqui? Meu Deus do céu! Ai! Caiu de novo! Quer saber? Eu vou lá pra folha pegar o aranha móvel! Vou pegar o aranha móvel! Ah, não tá escutando! É agora mesmo que eu vou pegar aranha móvel! Ele foi o que eu não sei dirigir, eu sei sim, eu venho dirigindo, e eu fiz um curso no GTA! Yes! Aranha móvel! Ui-há! Ai, aquele peixinho acha que eu não sei de nada! Ele acha que eu sou um fracassado burro! Quer saber? Eu vou pegar um carro qualquer e eu vou fazer uma perseguição contra ele! Hã? Hã? Ei! Me peça o carro, moço! Já sei, vou pegar esse carro aqui! Ah, aqui! Dá licença! Minha tia! Por favor! Excuse me, please! Yeah! Cadê aquele bebezinho? Ai, cadê o rastreador do aranha móvel? Tá dizendo que ele anda por aqui, mais ou menos! Ali! Ele tá ali! Ei, bebe! Larga o aranha móvel agora! Sai daí! Ai, como que liga aí? Ai, droga! Não, bebe! Volta aqui, bebe! Hã? Ele voltou? Bebe, dirige normal, seu idiota! A gente tem que fazer uma perseguição! Cadê ele? Estou voando! Apareceu! Nossa! Apareci! Eu vou atrás de você numa perseguição! Fuga limpa! Fuga limpa, bebe! Ai, droga! Droga limpa! Nossa, nossa! Limpa o caramba! Você tá indo pela terra! Vai ser um burro! Papai, isso é limpo! Não é limpo! É quando usa nitro! Nossa! Uou! Ah! Nossa! Como é que eu vou passar por aí, seu besta? Eu já volto aí, que bebe! Esse bebê é muito chato, velho! Ele não consegue fazer uma fuga normal na rua! Ai, imbecil! Ai! Nossa senhora! Cadê o bebê? Ai, caramba! Ele está ali! Vou te pegar, bebê! Volta aqui! Sai do aranha móvel! Você que vai... Pai, esse carro é muito forte! Você vai quebrar meu carro, bebê! Ai, droga, droga, droga! Ai, papai! Está queblando tudo! Pronto! Agora é perseguição limpa, papai! Agora que está tudo cagado, você quer fazer perseguição limpa! Ai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O que você está fazendo, cara? Corre logo! Estou te ganhando, papai! Estou te ganhando, papai! Ai, droga! Como é que eu vou pegar ele? Ele é muito bom na fuga! Hã? Que beleza! Oxi! Me driblou, me driblou! Nossa! O que você está fazendo? Ô, bebê! Volta aqui, bebê! Vai gerando em círculos! Não, o presidente vai dirigir meu running in circles, pai! Nossa senhora! Bem, bebê! Quero ver me acertar agora! Vai acertar! Toma! Ele voltou subindo! Tá bom, acho que agora já chega! Vou ativar o modo de destruição do carro dele! Vou destruir o carro dele! Vou explodir teu carro! Ai, prontinho! Nem precisou! Ai, bebê burro! Espero que você não fuja de casa agora, seu pestinha! Sai fora, vilão! Sai do jeito! Optimus Prime! Será que ele vai fugir de casa? Bebê! Agora você vai ficar de castigo, tá me entendendo? Ah, pai! Vou ficar de castigo? Você já viu que o senhor está sem usar coisas de teia? O quê? Eu que estou com os lançadores de teia! Não, não, não! Você não pode estar com os lançadores de teia! Então, papai! Pai! Não, não! Volta aqui com meus lançadores de teia, garoto! Você não pode fugir do seu pai! Galera, parece que o que estava previsto aconteceu! O bebê-aranha fugiu de casa e era a responsabilidade do Homem-Aranha cuidar dele! Agora eu quero só ver quando a Gwen chegar aqui em casa e ver o Homem-Aranha sozinho sem o seu filho! Ela vai ficar maluca! Porque era para o Homem-Aranha cuidar dele e ele não cuidou! E o filho fugiu de casa! Uf! Nossa, até eu estou com um pouco de pena do Homem-Aranha! E você? Bora ver o que vai rolar aí nessa briga de marido e mulher! Eu que não vou meter a colher nisso aí! Ai, droga! Cheguei em casa, mas quando a Gwen chegar aqui vai dar uma treta do caramba! Porque era para eu ter tomado conta do nosso filho! Eu sou um péssimo pai! Quer saber? Nossa Senhora! Que barulho foi? Ai! Ai, amor! Ai, meu Deus! Eu estou... Eu estou... Ai! Caí nas escadas! Nunca teve essas escadas! Aqui, amor! E aí? Gwen, onde é que você estava? Você disse que ia salvar o mundo do crime? Ai, eu acabei entrando na revoada, meu amor! Ai, meu Deus do céu, Gwen! Amor, cadê o bebê? É, então... Eu quero mandar uma coisa para ele! Eu tenho que... Ai, droga! Como é que eu posso... Ai, eu bebe a aranha! Bebe a aranha! Ai! Meu Deus do céu, bebe a aranha! Como é que eu posso te explicar essa situação? É um pouco delicada, eu acho que... Por que você refritou o nosso... Ai, nosso filho? Cadê ele, minha aranha? Cadê ele? Ele fugiu de casa, Gwen! Ai, meu Deus! Ai! Eu não consegui te dar um soco, amor! Eu estou toda doida! Desculpa, desculpa, Gwen! É melhor eu fugir! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Ah! Galera, é isso! O vídeo acabou! Eu espero que vocês tenham se divertido e dado risada nessa aventura! Parece que o Homem-Aranha e a Gwen perderam o seu filho e agora eles vão ter que ir atrás dele em um resgate super épico! Se vocês quiserem ver essa continuação, vai deixando seu joinha, se inscreve e até a próxima! Fui!